O preço entre os cafés inferiores na safra 2019 e 2020 reduziu. Confira agora o giro de notícias. Os preços dos cafés arábica, tipo 7 bebida Rio, e robusta, tipo 7 e 8, padrões inferiores e bem demandados por indústrias torrefadoras, voltaram a se aproximar em 2019 e 2020. Na parcial da temporada de julho a outubro desse ano, a diferença entre as cotações das duas variedades está em R$ 44,58 por saca de 60 kg, enquanto na temporada anterior estava em R$ 60,59 por saca. Já os preços dos arábica e robusta de maior qualidade, por outro lado, foi observado também aumento no diferencial. Na parcial da temporada, a diferença entre os indicadores, ambos do tipo 6, está em R$ 135,53 a saca de 60 kg, sendo que na temporada anterior, o diferencial estava em R$ 100,35 a saca, isso observado o mesmo período.